Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoa, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário, que Ele me ajuda muito. Gente do céu, vocês não imaginam a minha felicidade. Sabe qual orquídea que é esta? Minha George King, aquela que eu comprei do Bruno Célico, gente. Minha George King, tão sonhada, tão procurada, tão desejada. Olha isso, gente. Ela é um pouquinho mais clara do que está aqui na tela. É um salmão maravilhoso. Sonhei tanto com essa orquídea, gente. Eu sonhei tanto com essa orquídea. Olha que coisa linda. Até que eu comprei do Bruno Célico. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso, tá? Antes que vocês perguntem quem é o Bruno Célico, ele tem um canal no YouTube também. É só vocês procurarem lá como Bruno Célico ou no Facebook Bruno Célico. Lá vocês vão achar tudo o que vocês precisam de falar com ele. Olha só, gente. Eu sonhei tanto com essa orquídea, gente, mas faz muito tempo que eu queria ela. Muito tempo que eu queria ela. Olha isso. Ela tem um perfume, ó. Que perfume, gente. Que perfume. Que perfume. Eu vou colocar a plaquinha dela, porque eu perdi a plaquinha dela. Mas eu tenho, o dia que eu comprei ela, eu tenho no meu celular, tudo certinho. E eu vou colocar aqui pra vocês. Mas aqui tem uma alma aqui, que eu comprei dele também, e a data tá aqui. Então, eu posso pegar a data aqui, ó. 2020. Outubro de 2020. Que eu comprei dele. Olha, gente. Outubro de 2020. Nós estamos em abril de 2021. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Seis meses, pessoal. Seis meses que eu comprei dele. Vocês devem se lembrar. Olha, ela já me deu a primeira flor. Olha que coisa linda. E outra, gente. Ela não deu espada, tá? Eu mostrei ela pra vocês. Sem espada. Ela saiu um botão. Olha lá, ó. Ela saiu um botão. Sem espada, gente. Olha que coisa maravilhosa. Não é linda? Olha. Nossa, gente. Vocês não fazem ideia como ela é bonita, assim, de perto, ó. Assim, ó. Olha isso. Eu tô, assim, meio abestalhada, sabe? Ela tá cheia de pó, porque ela tá na minha lavanderia, porque eu não venho aqui todo dia, né, gente? Então, como eu fiquei com medo de chover, como está chovendo, né? Eu fiquei com medo de chover. E se eu deixo ela aqui, aqui, então, ela vai pegar sol, que é maravilhoso, mas também ela vai pegar chuva. E a chuva aqui, ó, vai levar ela mais cedo do que eu quero. É, quando eu falo sol, gente, ó, é sol filtrado, tá? O meu é 65%. Então, quando eu falo que elas precisam de sol, não é sol pleno, tá, pessoal? É sol filtrado, tá? Então, é bom, assim, a gente ver o vídeo todinho, pra vocês saberem que quando eu falo sol, é sol filtrado, mas elas precisam de sol. Olha isso, gente. Nossa! Que coisa maravilhosa. Depois eu termino com ela aqui. Olha isso, gente. Não tá maravilhoso? Minha orelha é de elefante. Eu ganhei uma muda, ela encheu o vaso e ela deu uma haste linda com várias mudinhas. Aqui, tão bela quanto... Olha meu sapatinho. Que beleza, né, gente? Olha isso. É muito linda, né? Muito maravilhosa. Ela tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Aqui que eu tô vendo é seis, tá, gente? Sete, aqui. Ela ficou um pouquinho... Gente, um pouquinho que eu coloquei no sol pleno, que ela não tá acostumada, ela deu uma queimadinha, mas já tá voltando. Olha que coisa linda, gente. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Pessoal, uma ótima semana pra vocês, tá? Com as bênçãos do Senhor. Linda, muito bonita. Já, já abre essa daqui, ó. Já, já abre todas, né? Olha o meu colar de pérolas, agora que ele tá voltando, gente. Ó, mas isso aqui vem que é uma bênção, com chuva e sol, gente. Vem que é uma bênção. Aqui, por enquanto, estão todas por aqui, porque eu não tenho lá embaixo aonde colocar, que estão mexendo lá ainda. Ó, uma espatinha. Agora, eu vou saber a cor. E ali, outra espatinha, ó. Que eu ganhei essa... Ganhei essa orquídea. Não sei o nome dela. Não sei, gente. É um... Parece uma... Deixa eu falar, ó. Pra vocês qual que... Ah, tem uma aqui que já vai sair a flor, ó. Tá vendo, ó? Olha só. Parece uma miltonia. Assim que ela sair a flor, eu vou mandar lá pro orquidário, pra ver se eles conseguem saber pra mim, né? Ah, como que é o nome dela. Mas... Gente, minhas falainopsis, tá com tantas hastes florais, gente. Olha lá, ó. Tá vendo ali? Uma. Aqui, ó. Olha o tamanho dessa haste aqui, ó. Elas não sentiam que eu trouxe elas pra cá? Tá ouvindo? Os pediões estão mexendo lá embaixo, ó. Duas. Olha essa haste, gente. E aqui tá vindo outra haste, ó. Outra haste. Ó, aqui, ali, lá na frente, ó. Tá vendo ali, ó? Ali é, aqui e aqui. Maravilhosa. Amarela tá linda. Agora, gente, olha este oncídio twinkle. Ele é amarelo, com labelo... Não, ele é branco do labelo amarelo. Olha isso, gente. Olha este espetáculo. Não é um espetáculo, gente? Ó. É, né? É maravilhosa, é maravilhosa. A gente tem que ficar com muito cuidado, gente. Sabe por quê? Porque, às vezes, ele não dá coxonilha nas folhas. Os meus não dá. Eles dão muito aqui na haste quando começa a abrir. Então, toda vez que eu vejo, eu procuro olhar aqui nas hastes, porque ele pode sair aquelas coxonilhas de carapaça grandona. Pode sair aqui, ó. E aí, a gente tem que ficar de olho. Porque, senão, pode passar pra outras orquídeas, né, gente? Foi duas hastes, mas olha isso daqui, gente. Que beleza. Que beleza. Deixa eu chegar aqui pra cá um pouquinho. Olha que lindo. Não tá maravilhoso? Nossa, tá muito maravilhoso. Olha a minha estrela da alva, gente. Ó. Olha isso, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui um pouquinho. Olha só, gente. Ó. Olha isso, pessoal. Não é muito linda? Ó. Que coisa espetaculosa. Muito linda, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá abrindo mais. Uma, duas, três. Tá abrindo mais aqui e aqui. Aqui, gente, eu peguei uma colher de sopa de... Ó, dá pra ver as cascas, tá vendo? Uma colher de sopa de bocache com casca de ovos. Olha lá. Eu peguei, joguei tudo assim nela e dei uma regada e deixei ela sentar. Por isso que ela tá desse jeito. Olha como que ela tá florida, gente. Ela nunca floriu com... É três hastes ali, ó. Não é quatro. Quatro hastes florais, ó. Ela nunca floriu tanto como agora. Nunca. Nunca floriu tanto como agora. Ela tá maravilhosa. Nossa, eu tô assim, de boca aberta. Muito bonita mesmo. Aqui tá meu... Minha árvorezinha de... Do dendróbio, né? Esse aqui é o meu tirsifloro. Tá maravilhosa. E se Deus quiser, daqui a pouco, tudo vai se resolver lá embaixo. E eu vou colocar elas lá embaixo novamente. Olha só, gente. Acho que amanhã já tá tudo abertinho. Com fé em Deus, né? Ai, eu tenho muita fé, gente. Vixe, Maria. Tenho muita fé em Deus. Muita mesmo. E aqui, eu vou voltar aqui pra minha mocinha. Que eu quero mostrar pra vocês mais um pouquinho. Que eu tô tão apaixonada por ela, gente. Minha George King abriu. É linda, maravilhosa. Que presente de Deus, viu? Que presente de Deus. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Olha que linda. Então, era isso, gente. Eu queria mostrar a minha George King pra vocês. Fica com Deus. Fica na paz. Até qualquer hora, tá bom? Beijo grande. 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 Obrigado.